olá gente bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um bolo fantasia gente é um bolo de chocolate maravilhoso eu tenho certeza que vocês vão adorar é um bolo que a gente vai fazer praticamente as medidas todas com colher gente é bem bacana tá bom então vamos lá primeiramente vamos começar com cinco ovos e seis colheres de açúcar já começamos com as colheres vamos bater bem por cinco minutos batemos por mais ou menos cinco minutos vocês viram que ficou um creme maravilhoso olha aí ó então gente em seguida a gente vai colocar seis colheres de óleo eu tô colocando o extra virgem então vamos lá uma duas três quatro cinco seis colocamos óleo vamos colocar seis colheres de água uma duas três quatro cinco seis e seis colheres de leite uma duas três quatro cinco seis a minha colher é colher de sopa vamos bater por 30 segundos bem rapidinho batemos 30 segundos e agora a gente vai peneirar seis colheres de trigo seis colheres eu já medi aqui direitinho para não perder muito tempo com duas colheres de cacau ou chocolate 50% duas colheres vamos mexer e a gente vai colocar 10 gramas de fermento em pó então corresponde a uma colher de sopa agora a gente vai mexer com a mão aqui mesmo e a gente vai levar pra assar por mais ou menos 25 minutos a 180 graus gente vocês vão ver que bolo como ele é preparado olha gente que maravilha então gente vamos colocar na forma aqui está nossa forma untada agora vamos colocar a nossa massa e levar para assar em seguida eu volto com ele já prontinho para mostrar para vocês o resultado bacana que ficou deste nosso bolo e se você gostou deixar um joinha compartilhar ative o sininho que é muito importante para os nossos vídeos ser recomendado pelo youtube então gente daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aqui a gente vai tirar o ar e vamos levar para assar então eu já volto até daqui a pouco olá gente voltamos 20 minutos no forno olá gente voltamos 20 minutos no forno então vamos comigo ali no fogão que eu já vou mostrar para vocês esse segredinho vamos lá então gente vamos preparar essa calda vamos ligar aqui eu vou colocar 250 ml de água com 5 colheres de açúcar eu já medi aqui 5 colheres eu vou deixar ferver por mais ou menos 1 minuto até levantar uma calda até levantar uma calda olha ó então vamos mexer até ferver 1 minuto tá bom e assim que estiver fervendo eu volto para mostrar para vocês já começou a ferver vamos contar 1 minuto tá isso basta 1 minuto muito basta para gente fazer a nossa calda gente ferveu por 1 minuto agora eu vou desligar e vou deixar esfriar mais ou menos 10 minutos e eu já volto para gente ir até o nosso bolo fantasia até daqui a pouco olá gente voltamos já está completamente frio o nosso bolo aqui aquela calda que a gente fez vamos colocar sobre ele aqui todinha vamos deixar novamente esfriar e a gente volta para terminar esse nosso bolo fantasia então até daqui a pouco gente então gente vamos terminando aqui o nosso bolo fantasia com essa cobertura maravilhosa aqui eu tenho 400 gramas de creme de leite vamos colocar aqui aqui eu tenho 300 gramas de chocolate vou colocar aqui também vamos ligar aqui o nosso fogo e vamos desmanchar esse chocolate que essa vai ser a nossa cobertura vamos fazer deixar esfriar já está pronto agora eu vou desligar aqui vou deixar esfriar bem e eu já volto para terminar aqui o nosso bolo com cobertura tá bom então gente a nossa calda agora vai sobre o nosso bolo olha e a gente vai levar na geladeira por mais ou menos 3 horas fica bem geladinho eu volto para mostrar para vocês o resultado do nosso bolo fantasia então gente até daqui a pouco olá gente voltamos depois de 3 horas com o nosso bolo fantasia na geladeira vocês podem ver o brilho que ele está olha gente maravilhoso de lindo agora eu vou cortar aqui para vocês para a gente ver a textura dele olha vamos cortar ele assim gente isso está muito bonito vamos cortar aqui e aqui então agora eu vou tirar para vocês e vou mostrar do quanto tão ficou bonito tá gente então vamos lá que é um problema para mim agora cortar ele inteirinho aqui né gente mas eu vou tentar sempre o primeiro é mais complicado vamos lá olha gente não é que eu consegui tirar olha aí que maravilha que coisa mais linda gente deixa eu mostrar aqui gente que bolo maravilhoso que textura linda olha gente que coisa mais linda a textura dele maravilhosa meu Deus olha ó que lindo ó deixa eu ver isso fica muito bom eu vou mostrar bem de pertinho para vocês olha gente que maravilha ó então gente ficou mais uma dica da cozinha amorosa da amorinha nesse bolo fantasia olha que é tudo de bom tudo mesmo olha gente que maravilha então fica mais essa dica para vocês tá bom então gente um beijo e até o próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixar aquele joinha para fortalecer o canal um beijo gente e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau